Ok, pessoal, questão 89, uma questão bem direcionada, how does Germany protect its beer industry? Como é que a Alemanha protege sua indústria da cerveja? Proteção, governo, proteção, tem leis. Então, a palavra leis é muito importante, veja aí que a alternativa correta é a letra C, onde diz que há leis que restringem os ingredientes que podem ser colocados para usar a cerveja. No texto, nós temos uma frase, German government has so-called beer purity laws. Veja que tem a palavra government, a palavra leis, que specify exactly what can go into beer. O governo da Alemanha tem a tão conhecida leis da pureza da cerveja, que especifica exatamente o que pode ser colocado dentro da cerveja. Então, a alternativa correta diz que há leis restringindo os ingredientes que são usados para fazer cerveja. Certo, galera? Então, aí nós temos a alternativa que indica o que a Alemanha faz para proteger a sua indústria. Ela tem leis que restringem os ingredientes a serem colocados na cerveja. Ok? Obrigado. Obrigado.